Entra na festa mais animada do planeta, liga já 646-602-602 e habilita-te a ganhar 4 viagens à Disneyland Paris para 2 pessoas durante 3 dias com o estadio de entradas do Parque em Colipas. Se nunca foste à Disneyland Paris, liga agora 646-602-602. É muito fácil. Deixa uma frase sobre este local de sonho e uma destas viagens pode ser tua. Estes foram os vencedores do passatempo de esporto espetacular. Agora, pode ser a tua vez. Liga já 646-602-602. Liga já 646-602.